A turma, hein? A força de um sanção! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Lá vai a Mônica de novo! Com o sanção e a Dalila! O grude é tanto que desde que ela arranjou essa coelhinha, a gente não consegue mais se divertir! Diversão quer dizer dar nós nas orelhas do sanção, chutar, amassar! Ainda bem que eu tenho meu gambá de pelúcia! Bolas! Dar nó no próprio brinquedo não tem graça! Oh! Já não basta a Mônica bater? Agora é você? Desculpa, Cascão! Estava distraído lendo este livro! Ah, sim! Aí, quando você lê um livro, tem aquelas ideias malucas de planos infalíveis! Então me convence a participar! E no final todo mundo acaba apanhando! Por isso, já vou caindo fora! Bandido! Já pensou em tudo! Escuta só, Cascão! Existiu há muito tempo um homem muito forte chamado Sansão! Ela é o homem mais forte do mundo! Até que um dia apareceu uma moça chamada Dalila! Que de curiosa contou os cabelos do Sansão e descobriu que assim ele ficava flaquinho! E fim! Que tipo de história é essa? Propaganda de shampoo? Tá resumida, viu? Mas me dê uma ideia! A Mônica tem um Sansão e uma Dalila! E daí? É coincidência! Coincidência nada! Por que será que um coelhinho de pelúcia daqueles consegue fazer tanto estlago? O quê? Olho roxo? O segredo está nas orelhas! Ai, coitado! Embirutou! É só coitá-las e pronto! A força acaba! Hã? Peraí! O que é que as orelhas desse Sansão têm a ver com os cabelos do outro Sansão? Ô Cascão! Coelho tem cabelo! O que é que ele tem em cima da cabeça, hein? Ahn... Orelha! Vem! Me ajuda aqui! Ih! A Mônica vai ficar uma fera! Hora de contar as orelhinhas! Hora de ganhar um olho roxo! Você vai lá e destrói ela enquanto eu pego, Sansão! Eu? A tesoura é minha e só eu uso! Grande coisa! Essa tesoura de plástico não deve cortar nem manteiga! Mesmo assim, não sei por que ainda me meto nessas! Mônica! Olha um disco voador! Hã? Um elefante branco! Um tatu de paraquedas! Cascão! Você está querendo me distrair, é? Eu? Imagina! Ah, bom! Porque já vou avisando! Se quer me distrair, pode ir tirando o cavalinho da chuva que eu sou bem atenta e... Zupi! Ah! Sucesso! Devolvam o Sansão! Com o Sansão Calequinha, o leinado da Mônica acabou! Deixa eu cortar uma cebolinha! Não podem fazer isso! Desculpa, Mônica, mas é a história! Dalila conhece Sansão e Sansão perde a força! É só cortar as orelhinhas dele e fim! Correção! Dalila aparece na última hora e salva Sansão! Bobos! Bolas! O final da história do livro é lá diferente! Lógico! No livro não tinha uma menina forçuda que atirava coelho! Forçuda? Atilava? Hã? Mas tá escrito aqui, Cascão! Um menino chamado Davi e um foltão chamado Golias que atilou... Vai embora! Não quero ouvir! É o seguinte, Monicão! Quando eu disser... Olha o passarinho! Você dá um belo sorriso! E eu... Clique! Tudo bem? Então, vamos lá! Olha o passarinho! Miau! Droga! Tinha que aparecer um gato bem agora! Miau! Deixa eu espantar o bichano! Miau! Xô, bichano! Cebolinha? Xô! Xô! Cai fola, seu gato danado! O que você tá fazendo aí escondido? Eu? Escondido? Que besteira, Mônica! Tava só espantando um gato vilalatas daqui! Tava passando e... Tava passando e... Quando me abaixei pra amalar o sapato... O gato veio e começou a miar e me alanhar... Aí eu espantei ele! Bem, nesse caso... Nesse caso... Obrigada, Cebolinha! Ele estava mesmo atrapalhando a foto que vou tirar do Monicão! Olá! Disponha, Mônica! Precisando é só chamar! Vamos, Monicão! Bom, já sabe! Um belo sorriso e... Clique! Atenção! Olha o passarinho! Miau! Miau! Esse gato tá começando a encher! Chô! Cebolinha de novo! E nunca mais apareça aqui! Folha daqui! Chô! Esse bichano é fogo, hein, Mônica? Só vim buscar minhas figulinhas que caíram aqui... E já tava ele me ando... Hum... Se é assim... Mais uma vez! Obrigada! De nada! E até mais! Venha, Monicão! Desta vez vamos tirar a foto de qualquer jeito! Fique quietinho! E não saia daqui! Atenção! Agora... Olha o passarinho! Miau! Amarrando o sapato, né? Você acreditaria que eu tava jogando bolinha de gude e... Não! Monicão! E... Finalmente! Vamos poder fazer nossa foto em paz, Monicão! Olha o passarinho! Hã? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Música... 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 Obrigado.